Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo. Ô, gente, um minuto de zabafa. Não sei se com vocês é assim, deve ser, não é possível. Não é possível. A gente vai lá no espelho, você se olha, você se arruma, fica bacaninha. Aí, você liga a câmera, você tá parecendo uma palhaça, eu não sei o que acontece. O que a gente vê no espelho não é o que a gente vê na... Olha esse batom. Tá tudo torto, gente. Aí, eu não gosto de porta semiaberta, assim. Parece que tem alguém... Ai, tá desse lado aqui, ó. Olha que esquisito. Aí, mais de troca, né? Fica contra... Ih, credo. Parece que tem alguém observando a gente ali, eu, hein? Então, enfim, tem nada a ver com o vídeo de hoje. Vocês já devem ter visto aí no título. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam que eu gravasse, né, o que tem na minha geladeira. Na verdade, na verdade, não é pra mostrar o que tem na minha geladeira, é pra mostrar eu limpando a minha geladeira. Eu fiz compra no mercado brasileiro, eu compro pela internet e amanhã vai chegar carne. Só que antes de chegar carne, eu quero dar uma limpada, porque minha geladeira... Vocês vão dar uma olhada aí, o negócio tá tenso. E eu também preciso fazer compra, né? Só que antes de eu fazer compra, eu também preciso limpar. Eu fui dando uma esvaziada, sabe? Tentando ir comendo, tentando fazer tudo que tinha ali pra ficar menos coisas possível pra eu poder tirar e fazer essa limpeza aí. E vou levar vocês comigo. Ó, eu não sei se vocês lá no Instagram falam que querem que eu grave o vídeo, só porque vocês gostam muito de mim, que eu me dar uma força, um apoio moral, entendeu? Mas eu sou iludida e eu caio na de vocês. Se vocês falarem que quer pra eu gravar, então eu vou gravar, tá bom? E é isso aí, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, tá? Tem um vídeo desse aqui no canal, mostrando o que tem na minha geladeira. Esse que vocês estão vendo aí é a louça que tá aqui, porque essa geladeira, ela... Ela reflete as coisas, menina. Que é bem bacana, mas também é bem ruim, porque vocês imaginam que tudo quanto é marca coisa, fica nela, né? Ainda bem que as crianças cresceram, mas é isso também... Ai, eu tô um pouco ofegante, pera. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu estou muito apaixonada. Meu coração tá batendo um pouco forte demais. Ela é da Hitachi, eu não sei, não me lembro quantos litros tem nela, gente. Então, neste exato momento, minha geladeira está assim, gente. Um caos, uma zona. Mas vamos limpar, né? Ali em cima tem um pouco de bebida, um restinho de tapioca, que é pra eu jogar fora, porque já tá vencida com certeza. Um restinho de tempero dali. Ela falou que já vai me mandar outro. Eu não vivo sem esse tempero, gente. É maravilhoso. Cervejas, né? Pra quem não conhece as cervejas daqui do Japão. Essa daqui é uma das mais baratinhas. E bem fraquinha, sabe? Mas é bem gostosinha. Essa daqui já é uma das mais amadas, mais tradicional. Essa é cerveja mesmo, né? E é muito boa. Aqui também tem mais um pouquinho de bebidinha. Ó, mais uma dela. Essas bebidinhas aqui também é bem tradicional, sabe? Ah, essa geladeira tem isso, ó. Vocês estão ouvindo? Se ela fica aberta, ela começa a gritar, menina. Essas bebidinhas também é bem famosinha aqui no Japão. Aí aqui tem a de uva, ela tem 3% de álcool. Tem essa daqui de frutas e essa daqui de morango. Eu tinha comprado pra experimentar e acabei não tomando ainda. Aqui tem um gyozá vencido. Com certeza tá vencido. É, ó. Água de coco, um restiquinho de morango. Ali tem outra cerveja, que é a mesma dessa daqui, só que de garrafa. Ah, ali em cima temos vinho, que é o vinho mais baratinho aqui do Japão e uma delícia. Mentindo pra vocês na cara dura, porque não é esse vinho. Eu pensei que era, mas não é. É outro. Esse aqui é o alpaca. Esse aqui é um espumante, que eu já vou me desfazer também porque eu não gostei. Esse daqui é uma bebidinha coreana, que eu amo. Muito boa. A Mishirai que me apresentou e eu amei. Chuchu, 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 não me lembro. Inclusive tem dela aqui na porta também, ó. Essa é a tradicional. Mas eu preferi a saborizada. Aqui tem mais cerveja. Gente, não é porque nós é cachaceiro não, tá? É que teve um dia que eu não lembro o que foi que a gente comemorou. E veio uns amigos aqui em casa. Lembrando que são amigos que já convivem no nosso dia a dia, né? Por isso que a gente se reuniu e foram poucas pessoas. E daí eles trouxeram, tá? Aí sobrou e por isso tá aqui. Esse daqui é a mesma coisa. Um japonês que trabalha com o Ítalo veio aqui em casa também. E ele trouxe essa cerveja que ela é nova da Sari, né? Que é dessa mesma aqui, ó. Só que ela é muito forte, gente. Sem condições. Um minuto. Vamos fechar pra... Obrigada, bacana. Aí, continuando. Aqui tem um doce, um pavê de doce de leite maravilhoso. Inclusive eu acabei de comer um pouquinho dele. É... Maionese. Aqui temos um picles, que eu vou dar uma verificada. Que eu acho que talvez ele também já não esteja na data. Aqui tem um molho de carne. Toda vez que eu faço carne de panela, eu guardo o molho. Como vocês podem ver, né? Já apodreceu o negócio aqui, né? Margarina. Manteiga. Requeijão. Eu faço requeijão aqui. No Japão a gente não encontra requeijão no mercado. Então eu mesma faço com creme de leite e queijo. Leite de amêndoa com coco. Eu não posso tomar leite de vaca. Então eu só posso tomar o leite de coco ou o leite de amêndoa. O leite de amêndoa puro eu não gosto. Mas esse daqui que é o de coco com amêndoa eu amei. Pra quem mora aqui no Japão, vende dele no congelados, tá? Vocês que lutem com essa geladeira gritando aí. Suco de maracujá. Esse aqui eu comprei no Donque. Queijo, presunto. O presunto eu comprei lá no Donque também. Ali atrás, aquele branquinho. Banha de porco. Esse daqui que é eu mesma que tiro também quando eu faço carne de porco assada. E daí eu guardo a gordura pra depois eu cozinhar. Nossa gente, é sério. Eu falei do meu coração, mas eu preciso ver isso mesmo. Não fiz nada e tô ofegante. Como chama esse, gente? É aquilo que eu não posso tomar. Energético. É isso mesmo. Por que será que salata tá toda amassada? Ai Brasil! Iogurte natural. Eu comprei esse daqui pra eu comer com colágeno. Aquele colágeno Nara. Me falaram que era muito bom. Daí eu comprei pra comer junto. Mas eu particularmente não gostei. Eu preferi tomar ele no leite. Porque esse colágeno, ele engrossa a bebida, sabe? Aí no iogurte fica muito grosso. Um Guaraná que eu comprei no mercado aqui do Japão, gente. No congelados. Vem de Guaraná Antártica. Peraí que eu vou fechar de novo. Porque ela já tá pitando, essa safada. Aqui, essa gaveta, ela é a vácuo. Então tudo que a gente coloca aqui dentro fica a vácuo, né? E aqui é pra fazer gelo. Você coloca a água ali dentro, né? E depois o gelo cai aqui, ó. Nesse compartimento aqui da geladeira. Eu acho bem bacana. Porque você não precisa ficar abrindo a geladeira inteira pra cortar gelo, né? Isso eu acho bem legal. Voltando. Aí vocês viram? Tchá! Então aqui dentro, você tem que deixar as coisas abertas, né? Pra elas ficar... Pegar esse vácuo. E a gente deixa esses mantimentos. Tá bagunçado, né? Não é pra tá assim não, viu? É porque tá zoneado mesmo. Aí tem bacon, queijo, queijo, linguiça, milho. Vou arrumar tudo isso aí. Na porta... Ai, que saco esse bicho apitando, né? Temos uma pequena coleção de barbecue, molho barbecue do McDonald's. Porque a gente sempre vai lá, eles dão 300 molhos e o Luiz nunca dá conta de comer tudo. E tá guardando. Já dei ordem, porque eu não quero que pegue mais esse molho até acabar esses daqui. Aqui temos ovo, molho. Esse aqui é aquele molho verde pra pôr na salada de mussarela com tomate. Esqueci o nome do molho. Ketchup, mostarda orgânica, mostarda normal que eu tempero carne, limão, vinagre, um restiquinho de molho de pizza, molho cheezer. Aqui era um restiquinho de molho de pimenta também que eu amo, molho de pimenta caseira, molho pra guiozá e pimenta também, né? A tabasco. Mostrei tudo, mostrei tudo. Deste lado aqui, a gente tem um restiquinho de Yakult, algumas de gelatinas, whey, porque eu sou uma menina muito, né, focada. Suco da Liza. Falo da Liza porque é só ela que toma, tá? Mais alguns queijinhos. Esses queijinhos aqui geralmente é a Liza que come também, de petisquinho. Esse aqui, gelatina. E esse daqui é uma vitamininha, que eu ganhei do homem que traz os remédios aqui pra mim. Isso aqui é goiabata. Esse aqui. Aqui tem o leite, o que tá aberto. Suco de maracujá. É a polpa só, né? De maracujá. Aqui tem um saque maravilhoso, que eu ganhei de presente de um japonês. Esse saque aqui, da saia, ele é bem famoso aqui no Japão. E ele é muito bom. Acho que é isso dessa parte aqui, né, gente? Essa é a parte de cima da geladeira. Essa aqui é a parte de sorvete. Também preciso fazer uma limpa. Tem alguns sorvete aqui que já tá meio vencido, então também já vou botar pra fora. Esse aqui é um dos nossos favoritos, gente. O black, de chocolate. Ele é bem fraquinho, mas é uma delícia. Aqui é a de gelo. Aqui é o... Como fala, gente? Freezer? É a parte que congela. É freezer? Acho que é isso. Congelador? Freezer? Sei lá. É isso aí, gente. E ele tem três divisórias, ó. Tem esse, esse e esse. Esse de cima aqui fica gelo. Quando a gente vai levar a caixa térmica, essas coisas, a gente põe esses aqui, esses tipos de gelo aqui, né, no fundo. Esses aqui é pra quando vai levar alguma bolsinha, com alguma comidinha, alguma coisa, sabe? Esse aqui é aqueles que eles dão, que vem em bolo. Esse aqui é o Ítalo que guardou, na verdade, né? Porque eu compro esses aqui, ó, pra pôr nessas bolsinhas. Mas, às vezes, quebra um galho também, né? Aqui, não tá separado nada por nada, viu, gente? Por isso que eu vou, preciso organizar. Tá só na bagunça. E, ó, tem gelo, inclusive. Esse aqui é um arroz congelado, maravilhoso, um chahana. Gente, é delicioso. Você mora aqui no Japão e nunca comeu isso aqui, você não sabe o que você tá perdendo. Maravilhoso, gente. Muito bom. E ele é exatamente como tá aqui no desenho, ó. Vem com esses pedacinhos de carne, de ovo, cebolinha. Hum, aqui tem um frango, né? É, karagê, fala. Congelado também. Esse aqui é o Luiz que ama, da Ginomoto. Ele também é exatamente igual tá aqui na embalagem. Você só esquenta ele. Maravilhoso, é um quebra galho isso daqui. Só esquenta e tá pronto. Aqui eu tenho fatia húngara, maravilhosa, da Esfiricia. Eles me mandaram, daí eu congelei. Eles me mandaram dois, daí eu congelei um. Porque depois que descongela ele fica perfeito. Parece que você acabou de assar. Aqui tem gema que eu vou congelando. Na minha dieta, no café da manhã, eu tenho que comer mais gemas do que... Não, mais clara do que gema. Aí pra não jogar no lixo e ficar fedendo, eu congelo aqui. Depois no dia de pôr no lixo, eu só jogo no lixo. Na verdade eu tinha que pôr num saquinho e não aqui dentro. Eu não sei porque que eu coloquei aqui dentro. Aqui tem um hambúrguer congelado. Esse hambúrguer também é maravilhoso e também quebra um galhão. Que acabei de ver que também tá super vencido. Aqui no Japão é assim, ó. É ano, mês e dia. Ou seja, de 2021, mês 2, dia 12. Tá super vencido. Que dó de jogar, né? Será que isso aqui estraga, gente? Tô congelado desse jeito? Tô com dó de jogar fora. Acho que eu não vou jogar, não. Ele já vem um hambúrguer. Já vem com um molho e uma fatia de queijo aqui, ó. Nossa, isso aqui quebra um galhão também, gente. É... Cebolinha congelada. Isso aqui é uma coisa que eu nunca mais vou comprar. Porque toda vez que eu vou tirar, só saem uns pedaços. Ai, não funcionou pra mim. Não gostei. Banana congelada. Praticamente todo dia eu faço um shake de banana congelada pra mim. com banana, whey e aquele leite que eu mostrei pra vocês de amêndoa. E eu coloco também o colágeno de doce de leite junto. Fica maravilhoso, gente. Muito, muito bom. Então, eu sempre tenho banana congelado. Congela a banana, gente, que fica muito mais gostoso. A textura fica outra, o sabor fica outra. Nossa, maravilhoso. Fora que você não precisa pôr daí tanto gelo, né? Pra ficar geladinho. Aqui tá uma bagunça. Um caos mesmo. Deixa eu fechar que ela tá... Ah, se você quiser abrir pelos botões também dá. Tá um caos. Aqui eu tenho espinafre congelado. Mandioca. Essa mandioca eu comprei há 300 anos pra Jaína. E até hoje ela não levou embora. Vou fazer, quero nem saber. Viu, Flor? Já deve estar vencido isso aqui. Porque olha quanto gelo já. Era pra ela levar e toda vez que ela vem, ela esquece. Enfim, não tem nem idade de validade. Eu que lute, vou fazer. Quero nem saber. Aqui tenho dois filés de tilapia ainda. Vou tirar depois esse saco aqui, ó. Essa tilapia eu compro no Costco. Super recomendo. Gente, maravilhosa. Eu não posso comer carne vermelha. Então, isso aqui pra mim é o máximo. Olha a sujeira que tá ali. Jesus. Massa de pastel congelado. A gente comprou massa de pastel pra fazer outro dia. E como não fizemos, aí eu congelo. Porque daí ela não estraga. E dá super certo. Depois, quando você quiser usar, só tira do congelador. E super funciona. Pão de queijo. Esse daqui eu comprei no Don Quihote. E eu particularmente não gostei. Eu prefiro o que vende no Costco. Eu não sei se era esse, se a gente que deu as armas, ele tava muito farelento, sabe? Aqui tem hambúrguer. É um hambúrguer 100% beef. Que a gente comprou no Costco também. Ele é muito bom. Muito gostoso. Aqui temos um whisky. Um whisky de mel. Whisky de mel, quando você deixa assim no congelador, vocês sabem, né, gente? Maravilhoso. Aí aqui temos pimentão congelado. Pimentão eu também só compro assim. Porque daí nunca estraga e sempre que eu preciso tem. Batata. E um coco. Amor, e seu coco? Um coco, eu acho. Aí é boa. Um coco. Eu já mostrei pra vocês em um vídeo como que faz aqui, ó. Por que que congela o coco. Aí, na parte de baixo, suco de laranja. Uma abobrinha. Tá tudo bem separado, como vocês podem ver, né? Salada. Tomate. Pão de mel, que a Keiko me mandou ontem. Esse aqui é de doce de leite e esse de beijinho. Aceita não vai assaltar muito. Cebola. Um restiquinho de limão, que eu acho que já tá falido também. Acho que esses limões já eram, né? Tá quente aí. Esse aqui é pra deixar a cebola também. Quebrou. Vou até... Não queria jogar porque ganhei da minha mãe, mas ele já não tá parando fechado. Então, cenoura, pepino, suco de laranja, como fala esse, alho, gengibre. Esse aqui é uma cerveja. Um amigo nosso trouxe. Um latão, ó. Uma bebida. Essa bebida ainda tá boa? Essa caluá aqui? Caluá, caluá. Não sei como pronuncia. Já tá muito tempo aqui, né? E um alface. E um alface. Gente, vocês acreditam que alguns dias se passaram desde que eu fiz a limpeza da geladeira e eu esqueci de mostrar pra vocês como ficou? Talvez já esteja até suja de novo, inclusive. Mas faz parte, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar como ficou essa belezurinha aqui. Coloquei as bebidas tudo lá pra cima. Só essa daqui que não coube, né? Porque a lata é muito grande. Aí, a intenção era deixar só bebidas aqui. Mas meu marido já foi e já mexeu aqui de novo, entendeu? Botou aqui pra baixo. Aí tem algumas bebidas, requeijão. Então, e afins. Esse aqui é o pavê de doce de leite, que eu ensinei a receita lá no meu Instagram. Se você quiser saber a receita desse pavê de doce de leite maravilhoso aqui, ó. Ai, por que que eu fui ver? Tô salivando, que eu já quero. Entra lá no meu Instagram, que tá lá no meu IGTV. Aqui eu vou deixar iogurte ou queijo, quando tiver fechado essas coisas. Limpei, tirei tudo que tava aí. Aqui é tempero, margarina e afins. Esse aqui é o restinho de tapioca. Aí, aqui na parte de cima, eu deixei esses molhinhos aqui, né? Aqui são remédios, ovos. E aqui também temperos de salada, essas coisas que a gente usa. Ixi, agora que eu vi que já tá tudo bagunçado de novo, gente. Tô falando, tô falando. Mas, enfim. Bebida das crianças, bebida da mãe. Iogurte, que não era pra tá aqui, já era pra tá lá, ó. Mas tá afim, gelatina. E é isso aí. Gavetinha de sorvete. Gelo, né, gente? Aqui nada mudou. Aí, aqui, o... Meu Deus. Quem vai me levar a sério? Que casa de blogueiro? Ai, gente, isso aqui é coisa do meu marido. Ô, Deus. Sobrou gelo, ele enfiou aqui. Provavelmente ele ia tomar, mas coca acabou não tomando. Ó, aqui continuou os gelinhos. Aqui coloquei esses produtinhos, né? A minha gema continua aqui, as bananas. Aí, aqui, coloquei as carnes. Ó, até que tá bem arrumadinho, né? Os produtos que estão abertos, eu deixei aqui. E os que estão fechados, eu coloquei lá no freezer. Aí, aqui, achei que tá até meio vazio. Tcharam! Ai, tá vazio nada. Tem o melhor, pão de queijo. O pão de... Nossa! Pão de mel. Tomei um chamate e fiquei ligada. Tomei um chamate. Aí, aqui embaixo, algumas coisinhas. Coca, né? E afins. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, tipo, de faxininha, limpando as coisas, deixa o seu like aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!